Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Jesus abençoe este final de dia e todos os dias da vida desta pessoa. Muitas pessoas que acompanham esta oração têm vivido problemas por dias, por meses, por anos a fio. Mas neste exato momento nós invocamos o nome de Jesus para que ela possa ter uma experiência, um encontro contigo. E essa experiência, meu Deus, começa com a libertação dela. Libertação de todos os males, de toda a força diabólica, de toda a força opressora. Seja livre aí agora, meu amigo e meu Pai. Você que se sente oprimido, oprimida, seja livre agora, em o nome de Jesus. Deus, você que está desanimado, cabisbaixo, se anime agora, levante a sua cabeça, porque Deus, Ele abençoa a sua vida, Ele muda a sua sorte. Deus, creia nisso, confie nisso e você verá a mão de Deus sobre a sua vida, sobre todos os aspectos da sua vida, sobre todas as áreas da sua vida. É o que nós determinamos em nome de Jesus e te pedimos, meu Deus, abençoe o copo com água, consagra esta água. Quando ela beber da água, ela sinta que recebeu o alívio, que recebeu a resposta. Porque esta água é, a partir de agora, um ponto de contato entre ela e o Senhor. Por isso, nós abençoamos a água e consagramos em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus.